Que swing é esse, meu irmão? Quero ver na Gia, hein? Essa ficou grubada, viu, Rafa? E além de tudo é linda. Essa é linda demais. Não precisa mudar ou me adaptar a seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudar mais? Não precisa mudar ou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem dobrar nada. Se eu seguir no final, fica tudo bem, a gente se ajeita na cama pequena, te faço poema e te cubro de amor. E então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. E então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. De tudo que passou. Não precisa mudar ou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudar mais? Não precisa mudar ou saber fazer o seu jogo, deixar tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. E se eu seguir no final, fica tudo bem, e a gente se ajeita na cama pequena, te faço poema e te cubro de amor. E então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. E então você adormece, meu coração enobrece, e a gente sempre se esquece de tudo que passou. Coração, para que se apaixonou, por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Coração, para que se apaixonou, por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Coração, para que se apaixonou, por alguém que nunca vai te amar, alguém que só quis me ver sofrer, alguém que só quis me ver chorar. E se você sair dessa, dessa de me apaixonar, por quem só quer me fazer sofrer, por quem só quer me fazer chorar. É tão ruim, quando alguém machuca a gente, o coração fica doente, o sujeito até pra conversar, dói demais. Coração, para que se apaixonou, só que uma sabe sentir, que se passa em nossa mente, na hora de deixar pra trás. Nunca mais, nunca mais, eu vou clara do teu carinho, nunca mais, eu vou poder te abraçar. Ou será que eu vou viver melhor sozinho E se for mais fácil pra perdoar Agora cante o amor O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você pode ser diferente O amor, às vezes só confunde a gente Não sei se com você pode ser diferente Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Vai! Coração 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 Coração